Fala galerinha! Beleza? Aqui na Quem Fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal E galera, no vídeo de hoje já deixa eu avisar o pessoal que tá gravando, porque todo mundo que tá aqui vai saber que eu queria tá gravando um vídeo muito top hoje Só tem os meus fãs, meus inscritos aqui, que vocês que me assistem de coração, muito obrigado Um beijão agradecendo a todos vocês por tanto carinho galera, tá aqui do meu lado o Garoto Verde, vocês sabem que um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre ele Se você não viu, tá aí no canal já uns meses atrás eu fiz um vídeo sobre o Garoto Verde Mas o negócio é o seguinte, porque esse vídeo aqui galera, eu gravei ele muito tempo atrás tá Porque eu gravei ele pra adiantar, porque nesse momento eu tô viajando, então quando tá saindo esse vídeo eu estou viajando Então se você tava aqui nesse dia e jogou comigo e demorou pra sair no canal, demorou mesmo, porque eu tava adiantando o vídeo Então agora finalmente você tá aparecendo aqui, se você não conseguiu jogar como queria, não tem problema Vão ter outras oportunidades né, e é o seguinte galera, tem muita gente na minha lista de amigo do PKXD Infelizmente eu não consigo jogar com todo mundo, porque vocês sabem, eu tenho mais de 500 mil seguidores aqui no Instagram, no YouTube Então é normal né galera, não tem como a gente atender todo mundo Eu queria realmente jogar com cada um de vocês, mas é muito difícil, mas fiquem atentos aí no PKXD que viram e mexem com ele pra jogar com a galera, belou? Fechou? Então galera, é o seguinte, hoje eu vou dar nota para a casa dos meus inscritos Esse aqui é um quadro antigo do canal, tá? Quando eu comecei a jogar PKXD eu fazia ele E agora, chegou a hora de falar pra galera aqui, sua casa, vamos para sua casa Vamos ver quem vai falar primeiro pra ir na minha casa, siga-me, quem falou primeiro foi o Naruto, o Naruto Uzumaki O Naruto Uzumaki vai ser a primeira casa que nós vamos ver no vídeo de hoje Enquanto você deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos procurar o Naruto Uzumaki Garoto verde galera, já tô tranquilo que eu já vi que ele não faz mal nenhum, ele é amigo meu, ele é inscrito meu Então é gente boa, um salve pra você garoto verde, ó Um salve beijão do Kirinha pro Naruto Uzumaki que tá aqui Vamos dar nota pra casa dele galera, vamos ver qual que é a nota do Naruto Uzumaki Meu Deus do céu, ele fez poltrona voadora na casa dele, que ideia da hora, velho Curti mano, curti demais Não gostei que não tem pintura, vamos ser sinceros galera, não vou passar pano pra ninguém, tá? Mas ó, o banheiro tá legal, tá legal também a área do banheiro de, ah é uma área de banho ó Só tem coisas de higiene aqui, muito bem pensado o Naruto Uzumaki, foi muito bem cara E vocês aí de casa, eu quero que me ajudem a dar nota tá galera, vocês vão ajudar nos comentários aí dando nota Porque é assim que vocês participam do vídeo aqui também, tá? Tem um quarto aqui, uma câmera, ele gosta de coisa flutuando, já percebi que o Naruto gosta de coisa flutuando Bom galera, olha, eu gostei muito da casa, a cozinha tá um pouco confusa, até tem duas mesas e tal E assim, eu gostei da casa, mas eu vou dar uma nota 6 Porque ela não tá com o chão pintado, tá com o chão padrão e com a pintura da casa também padrão Então isso fez perder ponto e a cozinha meio confusa, faltam alguns móveis em algumas partes Nota 6 pra você Naruto Uzumaki, se eu for falar pra você melhorar, pinte a sua casa, pinte a parede E agora vamos fazer de novo, vamos falar sua casa, o primeiro que responder alguma coisa vai ganhar Primeiro que responder, depois que eu falar sua casa, eu vou lá na casa fazer isso Então eu espero o pessoal sair lá da casa do Uzumaki, sempre tem bastante gente lá dentro Uma vaca tá lotada, tá galera? Esse mapa aqui é privado, só tem uma vaga, mano Então tem alguém que pode entrar aqui ainda, beleza? Vamos lá, 1, 2, 3 e sua casa, vamos ver casa, quem falar casa primeiro ganha Quem falar casa primeiro ganha e foi o Venom, o Venom XD Ele já tava falando, mas ele falou de novo, então bora encontrar qual que é a casa dele, é essa aqui? Essa é a casa dele? Essa é a casa do Venom XD, ok? Vamos entrar e olha só, já tem uns itens diferentes aqui, já viu uns itens de aniversário Uma casa bem da hora, olha, cozinha bem organizada, muito bem, área de pets impecável Uma uva, agora, tá mano, tá sendo um show de bola por enquanto Entradinha muito bem organizada, pinturas muito bem feitas Não gostei muito dessa parte aqui, tá meio azul com preto, mas tudo bem Deixa passar Mas, ah, ficou um designer, designer azul aqui, ó Preto e depois azul ali, beleza, tá top Tá top Aqui uma parte de aniversário, uma mesa de aniversário do PKXD Mano, isso aqui tá muito top, tá muito da hora Tá muito da hora, gostei demais, gostei demais Um laboratório em construção, meu Deus, mano, a casa dele tá muito top Bela casa, vou falar pra ele aqui, ó, bela casa Gostei demais de montão, galera Vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos ver o que tem aqui Caraca, área de diversão e tecnologia Área da atualização gravidade zero, ele ficou em segundo Ele não, não, peraí, ele não foi pro time Volts Ele foi pro time Flame, ele foi no... Eu fui pro time Volts, galera, a gente foi campeão Nós que somos, que fomos pro time Volts Nós temos o orgulho de ter sido campeão Não, vai perder ponto Ó, eu ia dar, eu ia dar nota 8 pra sua casa, veio no XG Mas por você ter sido, não é porque, tudo bem Você ser time Flame, beleza Mas você fez um cômodo do time Flame Um troféu de prata, cara Que vocês não foram vencedores Galera, nota 7 Mas brincadeira, galera, nota 8 pro veio no XG Tô brincando Mas, ó, próxima vez, vem no time do Quirinha Que nosso time é vencedor Pode ficar tranquilo Vamos nessa Agora eu vou escolher uma casa pra eu ir E tem uma casa de um cara que eu quero ir Que me chamou muita atenção Que foi a casa do Luiz Essa casa aqui, mano Que é um foguete com coisas assustadoras Eu quero ver como é que é a casa dele, mano Vamos ver como é que ficou isso aqui Certo? E nota 8 e nota 6 Então, olha só a casa do Luiz Meu Deus, já tem um parkour Parkour doido aqui Ah, ele bloqueou Ó, gostei disso Ele bloqueou a entrada do elevador Então vamos fazer o parkour Vamos fazer o parkour Geral aqui no parkour do Luiz Pô, tô curtindo Tô gostando, galera Olha só que da hora Meu Deus Vem pra cá Ai, eu acho que fui no caminho errado, mano Fui no caminho errado Não é possível Ai, ai Ai, eu pula, pula Que da hora, galera Saí pra esse lado Aqui tem um quarto doido A porta no banheiro Achei legal Achei top Vamos pular pra cá E vem pra cá Ai, caí tudo Não acredito, mano Não acredito Meu Deus do céu Pera aí Vamos lá Vem aqui de novo Vem aqui Vem aqui Pega o burro aqui Beleza Vem pra cá Cuidado Vamos com cuidado aqui, ó Vamos com cuidado aí Deu certo Cuidado, deu certo Ué Como é que passa essa parte? Cadê o Luiz Pra mostrar pra gente Como é que passa essa parte? Calma, deixa eu ver Será que eu tenho que Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Como é que ela subiu ali? Alice Pera, pera, pera Calma Pera aí, vamos tentar Ah, pera aí Ah, mas Aí eu bato a cabeça aqui Ah Deu certo Ah, atravessa ali, mano Não sabia disso Pera, vamos subir pra cá Ai, vai, vai, vai Ai, aqui é muito Aqui é muito difícil, mano Tem que ser Tem que ser aqui, ó Boa Deu certo E aqui tem que pular Vou usar super pulo Eu vou roubar Eu vou roubar Curtiu o parkour Curtiu o parkour Olha só que da hora, mano Chega aqui Tem uma parte de show Muito top, galera A nota Comentando no campo dos comentários Quero saber Qual é a nota que você dá Pra casa do Luiz Tá Eu gostei demais Mas eu quero saber Qual é a nota de vocês, galera Qual é a nota que vocês dão Para a casa do Luiz De 0 a 10 Eu vou dar a nota 7, galera A nota 7 Porque eu gostei muito do parkour Tá E ficou muito top Partiu então agora Pra última casa Eu quero uma casa Mais simples agora, tá Eu vou ver quem tem Se tem alguém Que tem casa básica A Aninha Oficial Vai ser ela Vou na casa de uma menina Porque eu não fui Nenhuma casa de menina ainda, né Então Vamos ver a casa Da Aninha Oficial Quero ver como é que é A casa dela Cadê a Aninha? Será que ela tá por aqui? Eu quero ir pra sua casa, Aninha Sua casa, Aninha Cadê ela? Ela tá aqui? Aninha? Aninha Aninha sumiu Vamos ver onde é que a Aninha tá? Deixa eu ver Pera lá Pera lá Pera lá Ih, meu Deus Eu não vou achar ela nunca Eu não vou achar ela nunca aqui Não dá pra acessar a lista que ela tá Bom Vamos fazer o seguinte Vamos entrar aqui na casa da Aninha Pra gente ver Olha só, galera A prova de que mesmo tendo a casa mais simples do PKXD Dá pra fazer uma declaração da hora Olha que legal que ela fez aqui Uma mesa com pipoca Com refrigerante Um banheirinho muito bem organizado Uma sala de estar bem organizada Uma cozinha bem top E um quartinho Cara, não precisa de mais nada Nota 9 pra Aninha Muito top a casa dela Bem decorada, bem colorida Curtir demais, galera E é isso aí Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o seu like Comenta aí quais são as notas de cada casa Que eu vou dar coração pra quem comentar E ajudar o querido aí, beleza, galera? Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar seu like E ficar atento no PKXD Que você pode ser a próxima casa Que eu vou dar nota aqui, fechou? Então é isso, galera É nóis Um salve pra todo mundo que tava aqui nesse vídeo Desculpa por não poder falar o nome de cada um Mas ó, salve pro Davi Salve pro Alisson Pro Luiz Pro Moquilo Pra Arninha Pro Admin Pro Gato Garoto Verde Pra Fofinha Pra Arninha Oficial de novo Pro Daniel O salve também Pra Jéssica Para o Galáctico19 E salve também Pra Duda Salve para o Dave E é isso aí, galera É nóis Valeu Pro Matizaninator Também pro VenomXG Tamo junto E Falou E aí E aí E aí E aí E aí